O cara que pensemos em toda hora Enquanto o segundo se fosse demora Que já dou o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te ama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço E para que o fome derrompa seus baixos E chão do seu lado pro que dever O coro é esperado por toda mulher Por você ele encara o perigo Você melhor é amigo Esse cara sou eu O cara que ama você do seu jeito E depois do amor você deita em seu peito Você acaricia o cabelo Você fala de amor Você fala outra coisa Você sente escasa calor De manhã você acorda feliz Com o sorriso que diz Com o sorriso que diz Com o sorriso que diz Quem te faz feliz Quem te faz feliz É quem te adora Quem te faz feliz Que a chuva é seu prato Quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Nessa. Ifyste 5 Se ele te ama 않을 Esses cara sou eu Pensar Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu